Gente, estou aqui, estou passando pano no chão e depois acabei por hoje. Meu marido saiu agora para poder levar a Théo para ser tosado, para tomar o banho e eu vou agilizar aqui essa última coisa que me falta depois. Vou começar a preparar o jantar, que vai ser um peixe e aqueles congelados merluço na panela, não no forno. E vou fazer a mais assim para dar uma sustância a mais, vou fazer um pouco de arroz e, como se fala, piseline e ervilhas na panela. Estou aqui para fazer as minhas unhas e olha só o vasinho, aqui serviu, aquele ali que vocês viram no vlog que eu estava pintando. Eu passei a corda e coloquei esse lacinho aqui e dentro eu coloco as minhas coisinhas de unha. Se bem que o alicate eu não estou nem usando mais, mas, né, pode sempre servir. Aí eu coloquei aqui, ó, palito, que estava sempre procurando ali dentro, caído, né, e é o maior trabalho pegar palito caído. Às vezes aqui fica bem prático. Ontem este loquitio chegou do banho, olha como ele está lindo. Ele está agoniado porque sabe que daqui a pouco vai passear. Né, Théo? Apassear? Apassear? Com o papá? Não vai? Hum? A gente passou. A gente passou. A gente passou com o papá. Gente, eu dei uma lixadinha, né, e passei duas mãos desse verniz. Mas aqui manchou, ó, porque eu deixei o inverno todo um vaso aqui. Eu acho que foi esse aqui, ó, da planta. Dessa planta aqui. A pessoa inteligentemente deixou o vaso aqui. Mas tudo bem, né? Não é importante. Talvez eu dou outra lixada bem a fundo mesmo. Mas isso ano que vem. Esse ano vai ficar assim mesmo. E aqui em cima eu coloquei essas plantas, essas plantinhas aqui, olha, que resistiram assim. Veram todo? Aliás, essa aqui está assim, né? Nessa parte aqui, toda a murcha de baixo eu cortei. Ficou assim meio feinho, mas em cima ela está renascendo de novo, porque esse negocinho aqui dela, ó, tinha morrido. E aí saiu outro, tá vendo? Aí fiquei com pena de jogar fora, até porque parece que está nascendo outro aqui, ó. Aí eu vou deixar assim mesmo. Talvez quando crescer muito, esconde essa parte aqui, senão eu jogo, coloco mais um pouco de areia até aqui em cima. Tem que comprar isso aqui, ideal para esse tipo de planta. E essas outras aqui, olha, resistiram também bem. Estão até nascendo ali, ó. Essa aqui também resistiu, o inverno inteiro. Essa aqui dá flores também, mas agora está meio assim, né? Murchinha. Fico querendo, né, limpar ela, mas eu tenho um monte de medo de pegar. Ela está meio suja. Entendendo? Ela gruda no dedo. Aí fico com medo. Almoçamos, gente. Fizemos o almoço rápido, que está bagunçando, porque meu filho estava fazendo, o Antônio estava empanando aqui a comida dele. Mas agora eu vou aqui preparar a pizza, a massa da pizza, que eu vou fazer pizza frita no jantar. Uma coisa leve. Mas é uma delícia. Aí aqui já coloquei, separou os ingredientes. Está vendo aqui tem farinha, né? 700 gramas de farinha. Meio litro, mas eu tirei um pouco aqui para poder dissolver o fermento de cerveja. Água. E o fermento de cerveja, que já está dissolvido aqui. E sal. Isso aqui é o que serve para poder fazer a massa. Depois que a massa descansou, gente, já foi embaixo, fiz um pouco de ginástica. Tomei um cafezinho lá com o Antônio, ele já foi embora. E olha só. Uma pombinha da paz posou ali na lâmpada. Está bem ali na dela. E, gente, olha aqui. A massa inchou, que uma maravilha. Aí depois que a massa inchou, eu tirei, né? Eu acho que devia ter ficado mais. Mas está bom assim. Ficou umas três horas ali dentro do forno. Com um pano de prato úmido em cima. Aí passou esse tempinho. Agora eu tirei e dividi em bolinhas assim. Que vai ser... Cada uma dessas aqui vai ser uma pizza. Eu não cortei muito bem, né? Tem algumas aí um pouco maiores. Mas tudo bem. Depois, isso aqui, cada uma dessas aqui vai ser uma pizza que eu vou fritar, né? Mas agora eu vou forrar com um pano de prato enxuto. E deixar de novo ela em um cantinho. No forno não, porque agora eu vou fazer esse pedacinho aqui de focaccia. Vou fazer isso aqui como merenda. Vou fazer... Colocar um pouco de rosmarino, que seria alecrim. E vou colocar no forno. É uma delícia, gente. Essa aqui não é frita. Vai no forno mesmo. Mas vai servir como merenda. Um pedacinho que sobrou. Então isso aqui agora eu vou cobrir. Vou deixar ali no cantinho. Onde não passa... Vou até fechar aqui a janela, que não pode ter ar passando. E... E também tampar a barulheira, que tem um vizinho que tá cortando o grama. E é isso. Agora eu vou deixar coberta até a hora que eu for fritar. E agora eu vou fazer o molho. Então o molho vai ter que ser bem cozidinho. Porque a pizza vai frita, né? A massa vai frita. Depois, quando ela estiver já frita fora, você vai colocar o molho. Mozzarella bem fininha por cima. E a mozzarella vai derreter com a pizza frita quente. Então tem que ser tudo muito rápido, entende? Não é como a pizza normal, que a mozzarella vai derreter no forno. Gente, não sei o quanto eu tô doendo pra comer isso. Delícia! Joguei um óleozinho aqui em cima. Passei o papel, né? Pra não ficar muito oleoso. A massa tá aqui. E aí você faz assim, ó. Com o dedo mesmo, vai afundando. Molhinho, gente. Que já tá aqui, num fogo bem baixinho. Tem que deixar por meia hora. Eu primeiro fritei aqui em um pouco de óleo uma cabeça, uma testa, um dente. Uma cabeça, uma testa, um dente de alho. Eu peguei somente a macela, assim, com a mão. Coloquei pra fritar no óleo. Quando ele doura, você tira da panela. Coloca... Eu aqui uso o tomate que se chama tomate pelato. Que seria o tomate pelado dentro da... Já vem conservado dentro de uma lata. E eu prefiro porque ele tem um sabor mais delicado do que a massa de tomate. E nessa receita vai esse aqui. Então, não sei se no Brasil tem, mas eu acho que sim, né? Tomate pelado. Eu amassei ele com a mão. Depois joguei aqui dentro uma lata de um quilo. Essa aqui. E depois o que eu fiz? Coloquei um pouco de orégano, sal e pimenta do reino. Agora deixei o fogo bem baixinho e vai ficar aqui por meia hora. Depois de meia horinha você desliga. Ele já tá pronto pra você colocar em cima da pizza pronta. Enquanto isso, a minha focaccia já está pronta. Gente, terminei de fritar toda a massa que ficou. Olha só, meu marido já tá se acabando. Ele não para de comer, gente. Incrível. Já comeu umas quatro daquelas com a mozzarela. Depois agora eu volto aqui pra poder pegar uma... Dessa aqui sem nada. Aí eu só consegui comer duas. Uma bomba, gente. Uma bomba. Mas depois que eu limpar a cozinha e digerir um pouquinho, eu vou comer uma com açúcar. E canela. Olha aqui, gente. Maravilhoso. Isso aqui pra de vez em quando, né? Porque realmente é gostoso, é uma delícia, mas é muito pesado. E agora, olha só o que ficou aqui. A visão do inferno. Gente, eu fiz um bolo. Fui fazer um bolo de chocolate. Tava morrendo de vontade. Com óleo, sem leite. Gente, eu não sei dizer a vocês o que saiu. Negócio duro, todo solado, ó. Agora eu vou ter que jogar fora. Tava com vontade de comer doce, mas aí agora eu vou comer uma pizza daquela ali com açúcar e canela. Tinha que pegar até o leite condensado, ó, pra poder fazer a calda. Mas eu vou deixar pra sábado que vem, né? Basta. Chegamos na cidade de Espello, gente. Que é o... Aqui tem escrito Comune Fiorido. Quer dizer Prefeitura Florida. Ganhou um prêmio nacional do concurso Prefeitura de Florida. É uma cidade que tem muitas, muitas flores. Tá um tempo meio nublado. Mas essa cidade é linda. E vamos lá conhecer Espello. Ó, é toda feita assim de tijolinho. É toda feita assim. O que é o 41 cherый, ó. E a cidade que está vendo? É toda feita assim, ó. É isso que estáοι? Tchau, tchau Tchau E cunhão de jegue, de mula Olha só que maravilha, gente A senhora lá toma conta das flores, tá vendo o balcão? Tchau Olha esse carrinho Ah sim, e... como se fala? Gente, não me viu o nome, negócio de macramê Olha que lindo Esse aqui parece que é de corda, sim, de corda, aquela de yuta Olha que lindo, esse... essa rua aqui, esse beco Olha só esse aqui, com toda a pedra bianca Olha até hoje, gente, chegamos, gente Pecado que o tempo está nublado Que coisa, tchau Bello, ó? Se c'era uma bela jornada, era... Veramente bello Parece um quadro Gente, aqui é cheio de... desses negócios de macramê, ó Agora não me viu o nome Olha que lindo essa loja Com todas as roupas, assim, meio particulares Estilo praia Gente, voltamos que nem loucos a procurar um restaurante pra poder a gente comer Demoramos uma vida Até que a gente achou o único E teve um lugarzinho pra gente Que realmente tinha um restaurante pra poder a gente comer A gente tinha marcado com um, mas no último disseram de não Porque, né, a gente foi caminhar um pouquinho Demoramos uma volta, não pegaram mais a gente Tá tudo lotado A gente achou nesse aqui que parece que se come bem Esperamos Tchau 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 Tchau